Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O nosso partido associa-se, com todo o respeito, a esta homenagem, a este voto de pesar, ao grande teólogo português, D. José Policarpo. Acabamos de ouvir uma intervenção do Sr. Deputado Lopes da Fonseca, onde ele faz o elogio D. José Policarpo. Mas Lopes da Fonseca, tal como os fariseus no tempo de Cristo, são sepulcros caiados. É o partido do Sr. Lopes da Fonseca que mais políticas fazem Portugal contra os ideais D. José Policarpo. D. José Policarpo defendeu a solidariedade dos portugueses, a solidariedade com os mais pobres. Quem é o partido que mais atenta contra os direitos dos pobres, dos reformados, dos doentes, das pessoas marginalizadas, do que o partido CDS, Partido Popular. D. José Policarpo foi um homem culto, um grande pedagogo e um grande teólogo da Igreja. Só encontramos paralelo com D. José Policarpo, com João Calvino, em Genebra, em 1535. João Calvino teve uma frase célebre. Não proibais ninguém de interpretar à sua maneira a palavra de Deus. Também D. José Policarpo defendia isso de outra forma. Achava que as religiões monoteístas tinham que se unir, não se degladiar entre si. E D. José Policarpo muitas vezes foi protagonista dessa unidade, onde convocava religiosos, portanto, ortodoxos, da Igreja Ortodoxa, presbiterianos, teólogos, portanto, judeus, muçulmanos, tudo isso. Portanto, ele achava que as religiões monoteístas não se deviam hostilizar entre si. E todas tinham o mesmo objetivo, o caminho para Deus e a sua palavra. Portanto, o nosso partido é com muito orgulho que se revenda no trabalho deste grande teólogo português. E vamos votar favoravelmente este voto de exato. Muito obrigado.